Salve Maria a todos, eu me chamo Mauro Rocha, sou membro da Monfort desde 2009, quando conheci o professor Orlando Fedeli, e na época eu era carismático e o professor me ajudou na minha conversão, graças a começando a ler os textos do professor e depois conhecendo ele pessoalmente. Depois disso, eu, com a ajuda do professor, acabei indo para o seminário, queria me tornar padre, seminário do IBP, onde eu estudei quatro anos, e estando lá no IBP, vi que não tinha vocação, e voltei para São Paulo, onde continuo muito próximo da Monfort, que sempre me ajudou muito, e hoje em dia tento cooperar com esse apostolado da Monfort e com essas aulas de EAD, com um pouco de filosofia e um pouco de teologia que eu aprendi no seminário, tento contribuir, ensinando um pouquinho o que eu sei, com o apostolado da Monfort para ajudar os outros a se instruírem e defenderem a verdade, a verdadeira doutrina da igreja, e ajudarem os outros pelo apostolado, pela conversão e também pela propagação da Missa Tridentina. E, tendo dito isso, meu assento que eu vou tratar com vocês é a relação de Nossa Senhora com os santos. É um assunto muito importante, porque já os protestantes vão negar, uma apologética católica, não só os protestantes, mas várias vertentes aí contra as verdades da igreja vão negar, a existência, a intercessão dos santos, e também vão negar, por isso mesmo, a intercessão de Nossa Senhora. Que papel? Porque Deus precisaria de Nossa Senhora, de uma criatura, porque Deus precisaria dos santos para salvar os outros, já que Ele é todo poderoso. Para os protestantes isso parece uma contradição, e que não é, não tem nada de contradição, e exatamente está em plena harmonia com a doutrina católica, em plena harmonia com os planos de Deus, e é isso que eu vou tentar mostrar, essa harmonia entre os santos e Nossa Senhora no plano de salvação que é dado por Deus. A CIDADE NO BRASIL